Mais uma vez estamos aqui na Paralube, momento Paralube, aquela hora em que você fica sabendo mais sobre a manutenção correta do seu veículo. Nós estamos aqui com o Tiago Batista, Tiago Batista já nos falou aqui sobre essa máquina da Raven, aliás exclusividade aqui em Pará de Minas da Paralube, que é a máquina que faz a limpeza correta do sistema de refrigeração do motor do seu carro. Mas a Paralube não fica só nisso não. Hoje nós vamos saber por que muitas vezes baixa a água no sistema de arrefecimento, Tiago. A maioria das vezes o sistema vem a aparecer vazamento por falta de substituição do líquido, onde vai vir a ferrugem. Só que a ferrugem compromete o sistema inteiro, mangueira, radiador, tubo d'água em si, onde a água passa. Além disso, pode vir a estragar a tampa. Pois é, justamente. Veja bem você que está nos assistindo. Tampa do radiador, olha o tamanho dessa peça. Isso custa quanto, Tiago? R$ 24,90 original. R$ 24,90 e é uma das maiores causas de vazamento de água de radiador. Isso. A tampa não faz o efeito dela, que é vedar, onde ela não tem essa eficiência, a água acaba evaporando, onde vai estar consumindo a água no nível do reservatório. Mas como nós estamos falando da troca de óleo inteligente aqui na Paralube, vocês têm um equipamento específico para testar se a tampa está funcionando com eficácia, né? Sim. Tem a máquina que faz a limpeza, com ela vem o equipamento que faz o teste. E a gente vai fazer um teste aqui. Na verdade, o que você está fazendo aí é a simulação da tampa como se estivesse no radiador. Isso. Coloquei ela, ela está bem apertada. Como deve ser, né? Isso. Vai colocar pressão no sistema. Como pode ver, ela não segura, o ponteirinho vai caindo. Sinal que a tampa está comprometida. Agora, para mostrar que o equipamento funciona, a gente vai colocar uma tampa nova. Aperto suficiente. Se a tampa está beleza, o ponteiro não desce, que é o certo. R$ 24,90 e a pessoa pode ter uma dor de cabeça. Nada melhor do que passar aqui na Paralube. Vocês vão fazer não somente essa verificação, mas vão verificar mais de 35 itens do veículo, né? Sim. Cliente Paralube, ele tem vários benefícios. Conferência de todo veículo, desconto, não trabalha com óleo a granel. Então, é muito bacana o serviço da Paralube. Sem contar que a Paralube também faz serviços de suspensão, alinhamento, balanceamento de direção. Paralube é troca de óleo inteligente. Lembra para a galera onde é que fica, Tiago? Em frente ao Stop Shop. Telefone? 3232-7100. Precisou? Busca seu carro, traz, faz o serviço, devolve. Você não precisa nem levantar da sua cadeira. Paralube, a troca de óleo inteligente. Paralube é troca de óleo inteligente.